Então vamos lá, aqui nós vamos abrir esse arquivo que é orçamentos do painel da recepção e vamos para a correção que ficou pendente aí, isso aqui é algo que não pode acontecer dentro do sistema senão ele fica aprovando ali várias vezes e aí toda vez que ele aprova, se não me engano é enviado um e-mail então não é interessante, é claro que não tem a necessidade dele aprovar, mas é ideal que você, dele aprovar mais de uma vez mas é ideal que você tire essa informação, aqui enquanto ele é aberto isso acontece, que é excluir orçamento solicitar o relatório e aprovar, isso aqui depois que ele tiver aprovado não pode mais acontecer como eu não lembro de cabeça os status, eu tenho que vir aqui no orçamento para poder ver isso então no orçamento ele vai mostrar a lista de orçamentos que nós temos nós só temos, nós só temos esse, aprovado, então beleza, se o status for igual a aprovado se o status for diferente de aprovado ele mostra essa opção é isso mesmo ou então status como aberto, né porque na verdade o único relatório que pode ser aprovado é o que está aberto eu vou sair fora aqui dele para poder verificar isso novamente vamos fazer um outro aqui com o mecânico orçamentos abri orçamento, já já eu venho aqui ajustar isso vou ter que fazer na ordem senão depois fica bagunçado vou mandar salvar, ok esse orçamento agora novo, ele vem aqui com status de aberto então eu posso fazer assim somente se ele for igual a aberto ele mostra essa opção então é aqui dentro mesmo é aqui dentro mesmo porque se ele tiver cancelado ou qualquer outra coisa aprovada ou o que seja, ele não tem que mostrar a aprovação de orçamento então aqui vamos entrar com a recepção e aqui em orçamentos ele mostra sempre no dia, né de acordo com a data que está aqui em cima ah não, não tem data aqui nós podemos buscá-la por data, por nome do cliente um data tables então aqui a única coisa que ele pode fazer é imprimir o orçamento ele não pode excluir, não pode editar e muito menos aprovar então foi só um erro meu de não ter deixado dentro daquela opção esse recurso prontinho tá feito aí, aqui tem as informações, né dos orçamentos mas nós vamos melhorar algumas coisas nisso, tá por quê? porque ele pode ter mais de um tipo de serviço e ele pode ter mais de uma mão de obra não mas é mais de uma peça peças e produtos eu acho que eu até coloquei pra que pudesse adicionar varas mas serviço não serviço eu acho que foi só um então ele pode ter dois, três serviços aplicados ali dentro do veículo que geram custo isso tudo nós temos que estar ajustado então vamos aqui fazer o seguinte primeiramente primeiramente eu vou voltar pro painel administrativo vou dar a partida por ele aqui ok e aqui esses cadastros estão tranquilos porque aqui ele não tem nenhum campo que eu tenho que selecionar se for recepcionista também tranquilo e fornecedores fornecedor eu só defino se é pessoa física ou jurídica como são só dois campos não precisa de ter busca aqui então eu vou utilizar o select cadastro das categorias somente nome nem coloquei imagem ótimo aqui em produtos aí que começa a ter que adaptar alguns recursos em novo produto eu dei a opção do seguinte eu posso ter inúmeras categorias aqui e posso ter dificuldade pra ficar pesquisando ela então existe um componente muito bom e facílimo de utilizar que se chama select tool esse select tool eu vou aqui entrar no site dele você tem toda a documentação tudo passo a passo já vou direto na instalação aqui já pego as duas CDNs que são necessárias essa CDN você coloca aqui na página que você vai utilizar eu geralmente gosto de fazer o seguinte vou vir aqui vou fechar esse orçamento por enquanto vamos dar sequência nessa ordem aqui dentro de produtos que é que eu estou mexendo eu venho aqui embaixo e insiro ele beleza aí pra que ele funcione eu venho aqui em basic usei a utilização básica dele e vejo o script necessário basicamente você tem que colocar esse script e esse nome da classe tem que estar na classe do select que você quer aplicar aí pronto é como você relaciona o select com o componente próxima aula nós faremos isso aí ok